Música Hoje eu vou ensinar uma receita deliciosa e refrescante Hoje eu vou ensinar geladinho Aqui na minha cidade a gente chama de geladinho Aí na cidade de vocês eu não sei como é que chama Mas aqui é geladinho Aí eu vou fazer um geladinho de biscoito Oreo Espero que vocês gostem da receita Vamos precisar de leite condensado Creme de leite 250 ml de leite Um pacotinho de Oreo Aqui vem quatro E um pacote de geladinho Coloquei o leite Agora eu vou colocar o creme de leite Eu coloquei a caixinha inteira Agora a leite condensado Também é uma caixinha inteira Já coloquei tudo Agora é só misturar Bater Gente, agora eu vou colocar os olhos Quem quiser com pedaço de Oreo Pode bater só um pouco Quem quiser com pedaço menor Pode deixar bater Bati tudo Eu não bati muito Bati só um pouco Agora eu vou colocar no saquinho Agora é só colocar no congelador e esperar Quando ele estiver duro Eu mostro para vocês Rendeu seis Geladinho Se vocês quiserem mais quantidade Aumenta a receita Aqui gente Já está pronto Eu parti no meio E fica muito delicioso Espero que vocês tenham gostado Dessa receita E tchau E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo